Olá, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Devassando o Invisível, uma psicografia de Ivone Pereira e um livro também escrito pelo espírito de Charles. E hoje nós vamos aprender, descobrir que existe um livro no Novo Testamento que é uma psicografia. Qual deles é? Fiquem aí se vocês querem descobrir qual deles foi escrito psicografado. Bom, é certo que o estudo da mediunidade deverá ser acompanhado de cautelosas pesquisas para que se possam remover as numerosas dificuldades de que comumente se rodeia como deslindar as múltiplas causas que a poderão desfigurar, levando-a mesmo ao ridículo e à nulidade. Tratando-se de uma faculdade, por assim dizer, ser celeste, destinada a realizações imprevisíveis, conviria aos seus detratores, pois, os há mesmo dentro da greia espírita. Antes, investigá-la com o espírito de proteção e fraternidade do que depreciá-la com observações desanimadoras e antidoutrinárias. Ora, as modalidades de meios de comunicação com o invisível têm preocupado ultimamente certos pensadores que leram os códigos do espiritismo mais como passatempo do que mesmo com o sincero desejo de realmente aprender. Algumas dessas modalidades, consideradas novidades, criticadas por alguns, incompreendidas por outros, negadas por muitos, relegadas por alguns a título de fantasias do cérebro de médiuns e ignorantes são, não obstante, tão antigas e já conhecidas dos velhos povos do passado como o são a psicografia, a incorporação e as demais estudadas por Allan Kardec e seus colaboradores. Ninguém há que ignore a singular faculdade mediúnica de João, o evangelista, dentre outras que possuiria o chamado discípulo amado, cujo espírito era arrebatado do corpo material durante o transe lúcido de desdobramento. Era alçado ao espaço e, uma vez ali, via Jesus a quem chamava Senhor e com ele conversava recebendo preciosas instruções. O que, porém, Jesus dizia ao seu discípulo seria não somente ouvido, mas também visto por João, pois a palavra do mestre tomava forma, transformava-se em fatos e ocorrências diante do apóstolo, depois do que o próprio Senhor Jesus o mandava escrever em livro, tudo quanto presenciara. Daí surgiu o célebre livro Apocalipse, o último dos belos volumes, de que se compõe o Novo Testamento de Jesus Cristo, obra essencialmente mediúnica, não muito clara a compreensão vulgar. em virtude de sua feição esotérica e das dificuldades com que o divino mestre ou um de seus agentes teria lutado para tentar transmitir o transcendentalismo profético, servindo-se do vocabulário e das imagens da época, bem mais deficientes do que as atuais. Como foi o caso, por exemplo, para descrever a aviação moderna tão claramente ali revelada, não obstante a deficiência das imagens. E aí vocês podem ver essa parte onde ele descreve a aviação moderna no Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 a 21. Bom, tão bela a faculdade, não foi isolada ou particular a João. Os profetas do Velho Testamento sucintamente explanaram os mesmos pormenores, afirmando com frequência que eram arrebatados em espírito, repetindo sempre, o Senhor disse e eu vi. Bom, gente, eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Deixo para vocês um grande beijo. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.